E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Davi e hoje vamos conferir aqui a demo de Star Ocean The Second Story R. Ok pessoal, esse aqui é um remake de Star Ocean 2 The Second Story que lançou para o Playstation lá em 98 e agora tá recebendo um tratamento bem legal. A demo tem algumas limitações, tá? Ela tem o limite de 3 horas, você pode escolher o protagonista como a versão final. O demo acaba antes da Crossy Cave, que se não me engano, pra quem jogou o original, é uma caverninha bem no começo do jogo. Algumas cidades e dungeons estarão limitadas, seja lá o que limitadas for. Os personagens podem ir para o level 12, no level 12 você não pode obter mais SP, BP ou Fall. E algumas habilidades não podem ser melhoradas. Vamos conferir o joguinho então gente. Dá uma olhadinha aqui só no config pra ver se tem alguma coisa interessante. No áudio temos as músicas arranjadas ou as originais. Legal. Como vocês vão com as músicas arranjadas, né? Tem alguma coisa diferente. Aqui a questão de brilho, legal. O texto tá em várias línguas, né? Não tem em português. Então, beleza. Vamos começar o joguinho então galera. Temos o Claude C. Kenny. Que é a passagem principal do jogo, né? Também. E temos a Lena Rafford. Pessoal, eu vou de... acho que eu vou jogar com a Rena. Vamos lá. Vamos com a Rena. O nome dela é Rena Lenford. A voz dela vai estar em inglês. O tipo de voz é dessa versão. Dificuldade Galaxy, tá? Em Star Ocean tem várias dificuldades, tá gente? O Earth seria o mais fácil. O Galaxy o médio. E o universo o mais difícil. Mas normalmente tem até mais dificuldades. Display Event Art. BGM Version. Ok. Vamos lá. Vamos começar esse joguete. O jogo ali dá carry over do save. Então se você estiver jogando, você vai poder... Você vai poder continuar o teu save, né? O jogo tem uma animaçãozinha. Uma CG. Você do planeta. Esse planeta, se eu não me engano, ele é como se fosse a Terra. Ele se chama Expel. Eu sei um pouco da história do jogo, porque eu joguei na época. Não lembro se eu cheguei a terminar, mas poxa, tá bem bonito. Como vocês podem perceber aqui. Esse lugar me lembra muito, por alguma razão, a geografia do lunar. Mas não tem nada a ver. Então alguma coisa está acontecendo numa floresta próxima da cidade da Rena. Uma luz muito forte está chegando. O que será que essa luz? Vocês estão vendo que o jogo está bonito pra caramba. Tá, pessoal? Estamos jogando a versão do PlayStation 5, tá? Eu ouvi dizer que a versão do PlayStation 5, ela roda 60 frames. Dá pra perceber pelo vídeo. Poxa, que visual bacana, hein? Ah, que legal. Que jogo bonito. Meu Deus do céu. Estou impressionado. Vou aumentar um pouquinho o som aqui pra ver um pouco melhor. A trilha sonora. Essa aqui é a cidadezinha do começo do jogo. Eu acho que o jogo tem câmera fixa, né? Estou só supondo. Uh, bacana. Show de bola. Eu estou saindo. Estou saindo. Tchau. Então essa aqui é a Rena. É bem musiquinha. Musiquinha lembra bastante do original, né? Hold on just a minute. Aguarde só um minuto. O que, mãe? Essa aqui eu acho que é a mãe da Rena. É a mãe dela, né? O que, mãe? O que é a mãe dela, né? O que é a mãe dela, né? O que é a mãe dela? O que é que você estava lá ontem e o dia antes disso? Sim. Tá pedindo pra ela descansar um pouquinho, né? Ela fala que ela tá, né? Não quer ficar lá pra acabar sentindo muito calma, né? Por que eu não posso ir, mãe? Por quê? Porque eu disse que sim, né? Eu preciso lembrar você sobre todas as coisas malucas que estavam acontecendo desde que o Sorcery Globe caiu no planeta. Sorcery Globe, né? Uma ameaça. Não fala muito dele por enquanto. Just Let Night had a huge earthquake, né? Então tivemos um terremoto muito grande na noite passada. Os animais estão muito loucos. E é muito perigoso sair agora, né? Então a mãe dela tá querendo proteger e ela vazou. Basicamente. Ah, não adianta. Vamos ver o que ela vai contar na Sacred Forest, né? Let's See, né? Vamos ver o que. Olha, pessoal, acho que aqui eu já vou poder controlar ela aqui. Ó, se eu quiser ir pra Sacred Forest, eu vou ter que ir pra lá. Os controles, né? Básico, nada demais. E o mapinha, muito útil, com várias... várias marcações, né? Legal. Hotel, né? Guilda. Guilda, não lembro se eu tinha quest, enfim. Ah, legal. Olha que legal, gente. Anda pela graminha, a graminha vai baixando. Que visual lindo. Poxa, eu tô de cara. Ficou muito bonito mesmo. Olha só. Vamos lá, vamos dar uma exploradinha. Falar aqui com o velho. Elderly Person. Are you going to the Sacred Forest? Sacred Forest, né? Sim, a ideia é ir pra lá. Ficou legal esse arranjo da música. Eu não sei se foi tirado de algum... De algum CD de arranjos de Star Ocean. Mas eu tô bem impressionado com o gráfico do jogo. O jogo tá muito bonito. Os NPCs provavelmente são os mesmos que tinham antigamente, né? Vamos lá. Então, vamos entrar nessa casa, ver o que tem nessa casa. Ah, não é bem uma casa, é uma igreja, né? Então, você tava dando o sermão do herói da luz. O herói sagrado que vai chegar, né? Possuindo a espada da luz. Carregando os poderes dos deuses. E ele deverá, tipo... Destruir o... A presença maligna que ameaça o mundo. Blá, 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 blá. Sempre tem um padre que fala pra caramba, né? Beleza. Vamos falar com a galerinha. Gosto de falar com todo mundo, tá, gente? Muito legal. Did you feel the earthquake yesterday? It was pretty big. Todo mundo falando do tal terremoto, né? Provavelmente do Sorcery Globe, né? Não sei se foi algo muito grandioso que aconteceu. Mas vamos ver o que temos aqui, né? Ó, que legal. Achei um item, ó. Vários itens que têm cores diferentes. Né? Itens... Os roxos são itens raros. Os dourados são equipamentos ou acessórios com alguns factors, com algumas características. Prateado, equipamentos normais e acessórios. Vermelho, other items or fall. Outros itens ou dinheiro, que fall em Star Wars é dinheiro. Ou spike, que são inimigos. Então não tem surpresa, né? Vamos abrir aqui, vamos usar o Magic Canvas. Né? E não dá pra subir. Aproveita esse momento e conferir o menu do jogo. Legal. Menu de campo, né? Várias coisinhas legais. Arte legal, ó. Que interessante ali, ó. A personagem da Rena aparece ali embaixo. Aqui tem várias coisinhas. Os itens, né? Ah, que legal, ó. Bacana. Mas vamos lá. Database? Peraí, gente. Foi uma coisa interessante. Ah, tem Encyclopedia. Legal. Isso é interessante, né? Pra que a gente possa estar familiarizado com as terminologias do jogo. Vou ver o que tem nessa porta. Não dá pra entrar. Ok. Legal que na tela tem meio que um... Bem no cantinho você consegue ver, ó. Uma... Gostei muito do visual, gente. Isso aqui é maravilhoso. Temos mais um lugarzinho. Casa de alguém. Casa. Da Elmira. E... Nossa, Elmira me lembra de algum outro jogo. Do Low, né? Recém-casados, né? Beleza. Explorar um pouquinho aqui embaixo. O que temos aqui? Aqui essa ideia... Não, mas peraí. Eu não explorei a casa inteira ainda. Vou explorar a casa toda, né? Vamos lá. Subir essas escadas aqui. Legal. Os detalhes do jogo estão muito bacanas, gente. Aqui os quadros. Alguns itens dando mole. Glowberries. E... Blackberries. Itens de cura, basicamente. Pra quem conhece Star Ocean. O legal é que o personagem acabou ficando bem mesclado com o ambiente 3D. Pra quem não sabe, o original, o Star Ocean 2, ele era um jogo pré-renderizado. Então os cenários não tinham... Eles mesclavam bem com os 2D, porque era tudo 2D no fim das contas, né? Tirando as batalhas. Vários baús aqui, dando sopa. Ó, que interessante, ó. Tem o Keep Wizard. Que equipa automaticamente, né? Claro. Amador é o melhor. Amador é de couro. O Elixir de Ressurreição. E aqui tem um cara, né? Ah, blá, 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 blá. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa legal pra comprar aqui, né? Normalmente é bom comprar algumas... Ah, dá pra comprar na Playstation Store. Ok. Boa sacada, Square. Será que eu compro uma sandália? Acho que eu vou comprar. Não sei pra que serve. Mas vou comprar a sandália e vou comprar algumas coisas interessantes. Vou comprar o Analyzer aqui e tá bom, por enquanto. Vamos lá, vamos continuar a aventura. As bolinhas no mapa mostram onde estão os NPCs. Vamos falar com todos, né? Ó, Renan, está... Vamos ver aqui. Mais uma casinha. A cidade de Alia não é muito grande, tá, gente? Então tem muito o que ver aqui. Casa. Crianças brincando. E bagunça, né? As crianças estão sozinhas. Os pais delas estão, né? Estão... Blá, 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 blá. Não vai contar história nenhuma. Não temos tempo pra isso. Temos só pra pegar os itens. Eba! Pegamos uma geleia de morango. That's great. Vamos pra próxima casinha aqui, gente. Ó, Mayor Hedges. A casa do prefeito, né? Se não me engano, esse prefeito tem uma... Uma cutscene um pouco demorada com ele, inclusive, né? Temos um... Nossa, aqui não... Ah, uma saída externa. Gente, olha que jogo magnífico. Tá muito lindo. Né? Sem palavras. Vou tirar uma screenshot aqui. Né? Legal. Ah, muito, muito, muito legal. Muito bonito. De muito bom gosto. Sem palavras. Square está de parabéns. A música também está um pouco diferente, mas também nada muito diferente do original. Vamos ver aqui. Um servente, né? E aqui mais um quarto vazio. Aqui temos... Olha só. Olha que visão legal, gente. Às vezes acaba sendo legal quando não temos câmera livre, porque daí os designers podem deixar a câmera como eles... Tipo, pra mostrar o que eles realmente querem que o jogador veja, né? Vamos ver o que tem pra cá. Temos esse NPC aqui. Blá, blá, blá. Vamos ver aqui. Aqui tem essa partezinha de ar. Ah, tá. Aqui é a casa que eu estava antes, né? Beleza. Estamos quase terminando a cidade já. Vamos ver que tem essa porta aqui. Mais uma casa. Ah, não. Aqui é a casa da reina. Ah, então eu já explorei basicamente tudo. Peraí, mas... Ah, não. Ah, tá. Deu vir pra cá. Ah, tá certo. Então já exploramos a cidade inteira, gente, né? Vamos pra próxima parte. Vamos para o Sacred Forest, né? Onde não queriam que nós fôssemos. Let's go. Let's see o que... Vamos ver o que vamos encontrar. Na nossa frente. Legal as graminhas, né? O visual é realmente simples, mas é de muito bom gosto. A arte é muito bonita. Legal pra caramba, né? Já elogiei bastante o jogo, né? Acho que chega. Vamos lá, gente. Olha o que tem pra cá. Tá longe dessa floresta. Dá pra ver a cidade bem na distância. Esse jogo já era bem bonito no Play 1, tá, gente? Teve um... Teve uma versão pro PSP. Uma versão pro PSP que não melhorou muitas coisas, mas teve algumas mudanças de artwork, né? Nada que tenha agradado muito os jogadores. Ó, legal a transparência aqui, ó. Uma transparência de bom gosto, né? Mas o que será que tá acontecendo? Por que que a... O que que a reina veio fazer aqui? Encontramos um baú... Um baú místico, né? Um xarope de frutas. Xarope de frutas. Aqui está nosso evento, né? Alguma coisa está acontecendo. Nossa, gente, olha que lindo. Nossa, muito bonito mesmo. Incrível como mesmo, o personagem todo estourado ali, né? Ainda assim continuou bonito. Olha só. Ixi, uma coisa vai acontecer, gente. Ah, meu Deus, um gorila bizarro. E agora? Ah! Meu Deus do céu, e agora? Estou ferrado. Ó, lá vem o... Ó, o Claudio apareceu. Fuja! Hora da batalha! Ah, matou ele. Pra quem não sabe, quando você joga com o Claudio, ele tem uma pistola que dá dois tiros e acaba. Depois ele nunca mais tem. Quem é esse cara? Por que ele tá vestido tão estranho? Porque o Claudio, ele veio do... Ele veio de outro planeta, né? A Reina é uma extraterrestre. Beleza? Vamos lá, veio. Ei, espera! Ela tá estranhando, tá fugindo dele. É óbvio, né? Obviamente isso acontecer, né? Você não tem que chegar tão perto de mim, né? Que legal, gente. Ele me disse para esperar. Muito bem feito. Ficou muito bem feito. O que é que você é speed up? Ah, dá pra acelerar os eventos. Olha que legal. Interessante. Eu não vou acelerar nada, né, gente? Vamos curtir, né? Muito bonito. Muito bonito esse jogo mesmo. Ficou muito legal. Estava esperando que você fosse esperar por mim. Estava esperando que você fosse esperar por mim. Desculpa eu ter fugido daquele jeito. Oh, não. Não tem problema. Tudo aconteceu tão rápido. Eu estava realmente chocada. Tudo aconteceu muito rapidamente. Eu estava realmente chocada. Ah, com medo, é? Sim, um pouco. Desculpa realmente por tudo isso. Você me salvou, mas eu fugi desse jeito. Não se preocupe quanto é isso. É, besides, né, entretanto. Você não parou para esperar, né? Oh, eu não me introduziu para mim. Meu nome é Rayna. Não me introduzi para você. Meu nome é Rayna. Rayna Lanford. Oh, e eu sou Claude. E eu sou Claude. Claude C. Ele é o Claude e ela é Rayna. Então, Sr. Kenny, você tem o original? Muito legal. Oh, certo. Não tem nada tão importante. Oh, certo. Não tem voz no original do Play 1. Onde eu estava? Muito massa, gente. Olha só. A luz filtrando nas árvores. É muito bonito. Você é um viajante? Muito legal. Muito bem feito. Onde você é? E agora? O que você ia falar para ela? From Earth versus a Terra. Onde nós estamos, inclusive? Onde está? Onde é a Terra? Seu maluco. É muito longe daqui. Muito, muito longe. Provavelmente. Você está longe, por favor. Sim. Bem, não é realmente. Não, não é. Seu maluco. Sr. Kenny, uma vez que nós passamos essa ponte, vamos estar em Arlea. Arlia, você está onde você mora? Mas, você está com certeza que é Arlia, mas não tem problema se eu simplesmente entrar nela? Eu preciso te pagar de alguma forma. Eu preciso te pagar de alguma forma. Eu não fiz nada de muito especial. Não precisa ser tão modesto. Não é muito, é só o que eu posso oferecer para você. Então, obrigado. E aí pessoal, isso aí foi o comecinho de Star Ocean. Certo? Gostaram? Achei bem legal, bem legal. O jogo promete. Agora estou controlando a Hannah de novo. Beleza, galerinha? Então esse aqui é o comecinho do jogo. Eu queria trazer para vocês uma introdução ao Star Ocean da demo. Eu vou continuar jogando um pouquinho para trazer mais impressões depois. Mas essas foram as impressões iniciais do joguinho. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.